Fala galera, beleza? Meu nome é Alexandre e hoje trazendo pra vocês um jogo de terror aqui no meu canal, Frundete Day Tá pessoal? Eu tava lendo na sinopse desse jogo, tá? O cara comprou uma casa no lugar abandonado, uma casa abandonada, né? Aonde que ele vai querer passar o natal, ano novo, da família e tal, entendeu? E vamos ver, vamos entrar nessa casa pessoal, tá? Então pessoal, coloca o teu reset, apaga a luz, pega a pipoquinha, vai pegar um suco e me acompanha nesse jogo, beleza? Lembrando que você entrou agora nesse canal, pessoal, se quiser se inscrever no canal pra me ajudar, pra me trazer mais conteúdo, mais de gameplay, mais de review pra vocês, tá? E tudo mais. Agora se você não quiser se inscrever, pessoal, dá um like aí, uma força aí pra ajudar, beleza? Beleza? Meu canal tá começando agora, tá? Agora não, meu canal já tá um tempo, antigamente já tinha um canal muitos anos, mas depois eu desistir e depois eu voltei de novo. Mas ajuda aí pessoal, vamos lá. E vamos começar pessoal. Beleza, começamos com os pássaros bonitos, né? Pôr do sol, o dia tá bonito. E começamos em frente da casa. Vou clicar aqui no tablet que tem uma agenda aqui. O que que é isso? Agenda fechada, não consigo abrir a agenda. Lembrando que esse jogo tá em demo, pessoal, tá? Já de cara com uma lanterna aqui, ó. Uma lanterna de 1942, da Segunda Guerra Mundial. Beleza. Consegui. Nada. Vou pra cá pra ver, pessoal, se tem alguma porta aqui na janela. Uma porta, quer dizer. Antes de eu entrar na casa. Eu vou dar uma... Uma olhada ali, cara. Vou ali no final pra ver se eu consigo ir pra lá primeiro, né? Vai porque é um jogo demo, mano. O lugar é um sítio. O cara ficou numa casa abandonada, mas se construir fica legal, ó. Tem uma casa do lado ali, ó. O vizinho. É um lugarzinho legal, mano. Beleza, pessoal. Tem uma cabaninha velha aqui. Cachorro latino. O que é isso aqui? Não consigo pegar, mano. Eu tô clicando, mano. Eu não consigo pegar. Ah, peguei. Peguei uma chave. Essa chave... Deve ser... Mano, cara, é aquele ali. Ó, amigão. Ó, amigão. Tá fazendo a minha casa aqui. Isso aqui é um lugar privado. Isso é um lugar privado, mano. Tá fazendo o que aí? Pô, cara. Até maluco. Vou até ir falar contigo, mano. Lugar privado, mano. Lugar... Ué. Tem ninguém, mano. O que é isso? Cruído. Cruído de isqueiro. Uma coisa assim. Deixa eu ver aqui, pessoal. Então, aqui. Eu tenho uma agenda. Tem um... Fluído. Fluído. Uma chave. Vamos sair daqui. Continua. Como é que sai daqui, mano? Ah, tá. Ah, tá. Ah, mano. Pera aí, mano. Deve ser coisa da minha cabeça, né? Mano, tem um cara ali, cara. Tem, né? Claro que tem. Depois... Ah, mano. Estranho, cara. Eu acho que tem alguém ali na janela, cara. Tem. Tem alguém sim na janela. Deixa eu entrar aqui nessa cabaninha primeiro. E bora pegar... Deixa eu ver aqui. Ah, um pé de cabra. Muito bem. Bem, pé de cabra. Beleza. Aqui. Não tem mais nada. O que é que é isso aqui? Tá claro, de... Cosa de médico aqui, pessoal. Doutor. Beleza. Será que aquele cara vai aparecer de novo, mano? Deixa eu ver se o cara vai aparecer de novo. O maluco só aparece nessa brechinha aqui, cara. O maluco só aparece nessa brechinha aqui. O maluco é fechado. Eu tenho aquela chave que eu peguei. Mas a minha dúvida é se eu tenho que colocar aqui, mano, pra interagir. Não vai, não. Ah, tem outra janela ali. Bora ver aqui. O maluco tava ali, cara. Ah, um sul pé de cabra. Boa, 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 boa. Tem o que aqui? Tem uma chave. Isso aqui. E um isqueiro. Isqueiro, isqueiro. Mano, telefone tá lançado. Parou de tocar o telefone. Abriu, 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 abriu. Abrilha, mano. Abrilha. Abrilha a porta. Mano, tá muito escuro aqui, cara. Jornal. Deixa eu ver se eu consigo achar uma placa de vídeo aqui, baratinha, aqui nesse jornal. Uma placa de vídeo. Não tem. Será que eu consigo usar aquele isqueiro? Cadê o isqueiro? Ah, eu apertei aqui por esse... Beleza. Agora ficou bom. Lanterninha. Cara, essas moscas aqui, mano. Quando tem moscas assim. Deve ter alguma coisa podre por aqui, mano. Que que é isso aqui, brilhando? Paquinha. Ah, tem nada. Não. Que é demo. Tô escutando voz, cara. Tô escutando uma voz cantando. Cantando alguém cantando. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Ó, nenhum medo de passar pra lá, velho. Ué? Ué, mano. Ué. Passo no passo, mano. Tô assim mesmo. Sumiu, cara. Parou. Porta continuando fechada. Aberta. Falta de fuga. A gente toma um barulho pra caraca mais na casa, mano. Que isso, cara? Fechado. Ah, o isqueiro. Ah, mano. Mano, o que acontece? Vou deixar lá uma rota de fuga aqui. Qualquer coisinha, eu meto o pé, mano. Sou otário. Beleza. Eu tenho interruptor aqui, não. Vou ligar aqui. Nada liga. Nada liga, nada liga. Isso aqui. Nada liga. Então, vamos para... Trancado. Doideira, mano. Doideira, cara. Galera, faz um comentário abaixo do vídeo aí. Envia um... É... Ver qual o jogo que vocês querem, cara. Que eu faço... Um gameplay aí, jogando, né? Jogo de terror aí. Você pode colocar abaixo do... Fazer um comentário aí. Me indicar um jogo. Fazer indicação do jogo aí, beleza? Isso aqui abriu, mano. Cara... Droga. Cara, eu ando lento assim, por quê, mano? É complicado, velho. A chave abriu isso aqui. A chave abriu isso aqui. E pra cá. Essa p... E cita... E pra cá. Não dá para abrir, cara, não dá para abrir Emily, o diário da Emily, é o diário da Emily, porque o que? Caraca, mano, suando frio, cara, estou quase cagando aqui já, quase cagando nas calças, mano, que isso, mano, isso, mano, doideira, cara, gatinho, gatinho doido, uma pinça para abrir o mundo, Outra chave, beleza, tem alguém tentando abrir alguma coisa, mano, Tem que abrir isso aqui, ó, Vou com essa porta aqui para me ver, Ah, aqui, ó, A chave, E abrir, E, isso aí mesmo, ó, Caraca, mano, Dá para interagir nessas caixas aqui, O que tem ali atrás, ali, cara? Rota de fuga, Rota de fuga, Tem eletricidade, Fazer o que aqui, cara? Fazer o que aqui, cara? Tanta mosca é essa, cabelo de mosca, mano, Gatinho da puta ali, Não consigo pular aqui, Também não consigo interagir aqui não, mano, 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 Sem ter noção, Jogando com R7, Esse jogo assim, cara, É muito tenso, mano, Não sei, cara, O que tem que fazer? Tem uma, Tem várias chaves aqui, ó, Tem várias chaves aqui, ó, Não, né? O que tem que fazer aqui, cara? Ah, caraca, mano, Como é que eu não enxerguei isso, cara? Como é que eu não enxerguei isso, cara? Olha só, Maravilha, mano, E o que é isso, cara? Alguém parece Que morreu aqui Acorrentado aqui, cara Alguém parece Que ficou em cativeiro aqui, tá vendo? Não sei, ó Amarraram alguém aqui Morreu aqui, tem De arro, de alguma coisa de água Velha ali Mano, tá quase dando meia-noite Vazado aqui, mano Vazado aqui Da meia-noite Oi, ai, ai, ai Vai fora Cara, eu acho que eu vou meter o pé, mano Não vou ficar aqui As caixas continuam aqui, cara Tem uns manequins lá do outro lado Outro manequim aqui Maraca, que isso? Mais caixa aqui, cara Acho que eu tenho que pegar Essa caixa e levar lá pra dentro Tenso, cara E aqui, uma Barulho de balanço Ó Duas Último Fechou Bora pra onde, mano E o money que continua ali Bora Não Fica aí Que merda que eu fiz, mano Não Não, quero essa Coloquei a chave E agora não consigo pegar mais a chave Se eu voltar aqui Não vai mais pra lá Não consigo ir E agora também não consigo sair Parabéns Agora eu fiquei preso na casa Agora eu fiquei preso na casa Se liga aqui Eletricidade, isso é porcaria nenhuma Beleza Beleza E agora sumiu O esqueleto ali Sumiu Sumiu O jogo é demo, cara Mas parece que eu tô jogando mais de uma hora já Vem de rato morto ali Vem de rato morto ali, cara Tô tentando essas moscas aqui Vem de rato morto, mano Não sei pra onde tem que ir, cara Galera, é sinistro, tá? A gente vai ficar jogando isso aqui, mano Tem Tem Esse aqui Minha loja sumiu também O negócio tá tudo direitinho no lugar aqui Esse aqui tá aumentando, mano Caraca, que isso, mano Continua Desaparecida Tá vendo que eu deixei passar? Passei várias de pra cá e não vi, ó Cara, eu acho que essa menina aqui do jornal Essa menina aqui do jornal aqui Que tava desaparecida Deve ser aquela Dali que tava Correntada, cara No Entendeu? Alguém prendeu ela E a correntou ela ali, cara Muita maldade, mano Eu tô deixando passar alguma coisa aqui, cara Pessoal Vamos ver aqui Eu acho que eu tenho que fazer sabe o que, pessoal? Acho que eu tenho que trancar Deixa eu trancar Dessas portas aqui, cara Trancar E agora eu não pego Pessoal Agora eu tenho que ir pro quarto Trocado Beleza Agora Deixa eu ver aqui Ai, ai Botou as caixinhas dele pra fazer o reforma na casa E esses manequim Ai, ai E aí E aí E aí E aí E aí Será que acabou, mano? Não Não Seria que tinha acabado o demo E agora onde que eu tô? E aí E aí Põe outro local cara Ué, mesmo local Doideira cara Pelo menos tem eletricidade Aqui não vai Tem alguém ali cara Caraca mano Lampada desgraçada cara Vai mano Tem que voltar pra lá Tá, beleza Eu amo gris Mas no meu nariz Eu gosto de comer pequenos filhos Eu gosto de comer 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 Desgraçada mano Eu gosto de comer Vou ter que ir pro mesmo lugar aqui cara Não abre Para com bater a porta Para com bater a porta Eu gosto de comer N royalty Eu gosto de comer Eu gosto de comer Tá queimando as pessoas vivo, cara Mano, meu coração aqui tá pulando aqui, velho Tô ficando cagado aqui, mano Acho que eu tinha que olhar lá pra fora Caraca, mosca pra caraca, mano Chave daqui sumiu Trancar esse aqui também Certo Cheio de mosca Continua trancado aqui Mano, se não fosse o jogo demo Pararia de jogar Depois de jogar, mano Tô aqui batendo janela A antena tá fraca, mano Tchau, tchau Tchau, tchau E que isso Tô vazado aqui Aí fora Cadê a porta ali, cara Cadê a porta que tava Cadê a... Cadê a porta que tava aqui Caraca Acabou Acabou o demo, pessoal Então, valeu, pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo jogo Esquece de fazer um comentário Abaixo do vídeo, tá, pessoal Se quiser me indicar um jogo Aí, beleza Então, valeu Fui Valeu, pessoal Tchau